Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal e senti ao Capaman sempre mexendo com todas as nossas emoções e a nossa imaginação também. Olha essa foto aí que tá na capa, né? Foto divulgada hoje, deixando a gente com várias ideias muito divertidas sobre o próximo episódio. Ontem eu já fiz um vídeo tentando apontar algumas percepções diferentes do fragmento, tentando ver pontos positivos, né? E trazendo para vocês o que indica ser essa volta da Celine, tentando trazer um pouco de esperança e acalmar o teu coração. Então, sobre essa foto e esses flashbacks do passado, eu vou falar aqui nesse vídeo feito com muito carinho. Mas antes disso, eu vou pedir para você aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixa o seu like, então meu muito obrigado. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas e o endereço do meu Instagram está na descrição desse vídeo. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, seja super mega bem-vindo. Não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então falar sobre mais essa foto, mais esse babado, que traz um pouquinho de esperança para os nossos corações. Será que vai rolar um terceiro fragmento? Tem gente ansiosa por aí que eu sei, tem gente me perguntando, tem muita gente se questionando se vai rolar um terceiro. Acho difícil, foi um presente, como eu falei semana passada, três fragmentos, porque realmente foi um episódio muito bonito, com muitas cenas especiais, cenas engraçadas e leve. Então, eu acho que vai ficar nesses dois episódios, mantendo atenção, mantendo suspense, sobretudo, né, que vai acontecer com a chegada da Selin que a gente já viu, com o Sarcan vivo, vivo, vivo. E como eu já tinha dito, né, no vídeo anterior, eu acredito na força do amor desses dois, né, no poder do amor. E o Sarcan já tinha dado ali para a gente, né, uma frase muito forte, muito impactante, que foi uma mensagem para o todo, dizendo que ele recordaria dela, mesmo se nascesse cem vezes. E parece que a da Maria também não vai facilitar as coisas para a Selin, como ela sempre fez. Mas, querendo ou não, né, como eu falei, a Selin vira o nosso malvado favorito, porque ela sempre traz na Edá algo diferente, né, a gente sempre viu o posicionamento da Edá com a Selin, de se posicionar, de não baixar a cabeça, né, de colocar a Selin bem no lugar dela. Então, parece que ela vai usar toda a criatividade e o jogo das algemas vai voltar. O que vocês acham de tudo isso? Contem aqui para mim nos comentários. Estou sempre de olho nas fotos e em divulgações que andam rolando por aí, mas achei interessante essa ideia, essa pegada, como eu já tinha falado no vídeo anterior. Para quem não assistiu, eu vou deixar na tela final, aonde eu trago para vocês, né, alguns comentários que andam rolando sobre o porquê da entrada da Selin, qual é a jogada da série, que é prolongar um pouquinho mais os episódios. Então, pelo jeito, ainda temos... Então, pelo jeito, ainda tem bom tempo de vida para a série, porque ainda eles estão apostando bastante. Então, é isso, pessoal. Se eu tiver mais notícias, se rolar mais um fragmento, venho aqui conversar com vocês. E lembrando, amanhã tem Sintial Capaman, então prepare o teu coração. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!